Com vocês, o poeta, Petrúcio Amorim. Boa balança, Siboradá! Boa balança, Siboradá! Boa balança, Siboradá! Boa balança, Siboradá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha morena me beijando fez guardeira, lua malandrinha pela abracinha da feira, fotógrafo do meu cenário de anulis. Vamos lá. 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 E o coração! Eu não preciso de você O boteco era no destino, me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Davi de tudo pra mudar com o indivíduo Da que virei a minha vida pelo avesso Todo poder eu encontrei você, mas não Cargar na mesa, um jogador conhece o jogo pela negra Não sabe então que eu já tirei leite de pera Só pra viver isso que pra mim não for Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci em novela, minha macabina E eu não sei pra derramar, eu me curtei Davi de tudo pra mudar com o indivíduo Eu não preciso de você, mas não é o meu verão O que é melhor que vem com os olhos da madeira Com sua arte criou muito mais vida Eu não sei Davi de tudo pra mudar com o indivíduo A gelo vai Por dentro dos ricos do meu velho vassoural Lá em Caruaru E bora Daqui a pouquinho o chão de avião Eu não preciso de você O mundo é querendo nisso que me não me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no dia E eu não preciso de você Davi de tudo pra mudar com o indivíduo Quem é você pra derramar, eu me curtei E bora Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ninguém melhor Que vem com os olhos da madeira Com sua arte criou muito mais vida Eu não sei Eu não sei Viajar com o João de Vaz Simbora E pisa na flor E na flor E na flor E não modra do meu amor Pisa na flor Pisa na flor Pisa na flor E não modra do meu amor Pisa na flor E na flor E na flor E não modra do meu amor Pisa na flor Pisa na flor Pisa na flor E não modra do meu amor Todo o tempo Enquanto a obra pra mim é tudo Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revivô Todo o tempo Enquanto a obra pra mim é tudo Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revivô Todo o tempo Enquanto a obra pra mim é tudo Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revivô Todo o tempo Enquanto a obra pra mim é tudo Tá dançando um bebezinho Puxa do acórea Tô tempo e quando vai pra mim É tu pra dançar com um bebezinho Uma sala de dubus Todo o tempo quando vai pra mim É tu pra dançar com um bebezinho Pra sala de dubus Todo, todo momento quando vai pra mim É tu pra dançar com um bebezinho Uma sala de dubus Todo o tempo quando vai pra mim É tu pra dançar com um bebezinho E here you go, let's go! E petróleo de chuva cero E petróleo de chuva cero Eu gosto de te fazer o que? Eu gosto de te fazer o que? A mar de São Francisco nasceu a verão E a natureza ela conseguiu A luz abençoou sua mão divina Pra um amor que é salvado Eu vou voltar pra petróleo E a natureza ela conseguiu A sua mão divina Pra um amor que é salvado Eu vou voltar pra petróleo O outro lado do Rio tem uma cidade Que na minha mostarda me ficava todo dia Atravessava a pontinha de alegria Chegava em Juazeiro do Vazeiro da Bahia Atravessava a pontinha de alegria Chegava em Juazeiro do Vazeiro da Bahia Quando eu me lembro que no tempo de criança Se desintera caramba que o apitou do trem Mas achava lindo quando a ponta levantava E o vapor passava no percorro vai bem Petróleo E Juazeiro E Juazeiro Petrolina De todas as ruas eu achou Coisa que eu gosto de Juazeiro E adoro Petróleo Eu me criei ouvindo o toque do martelo na coveira Ninguém melhor que mestre ao solo na madeira O suor que criou muito o martelo Eu me enchei A tanta ponta é de maior Mas eu do velho E a maior Por isso os picos do meu velho A sua coragem Fim very Viva A CIDADE NO BRASIL 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 Depois eu quero te tirar o corpo, pode me pegar o corpo, mas sabe o que eu vou? Depois eu quero te dar o corpo, pode me pegar o corpo, mas eu vou te ver o que eu vou? Viva o balão! Esquenta moreninha Esquenta moreninha Que tem uma fogueirinha do meu coração Esquenta moreninha Esquenta moreninha Esquenta moreninha Vamos ao botiquinho Pois assim fica melhor Uma almozinha Eu te caí de tudo por favor Porque uma ressaca Conta com o vizinho Tem boi na linha Tem, tem, tem O meu canibeto que sofreu meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem O meu canibeto Esquenta moreninha Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem, tem, tem O meu canibeto que sofreu meu bem Vamos ao botiquinho Pois assim fica melhor Um ao de outro e caí de tudo por favor Não tiver uma almozinha Com o vizinho De quem vai tirar e pôr Não tem, tem, tem Tem, tem, tem O meu canibeto que sofreu meu bem Tem, tem, tem O meu canibeto que sofreu meu bem Tem, 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 tem O meu canibeto que sofreu meu bem Seleciona, vou embora pro setão Vou dançar pelo São João Fato que é culpa de mim Deus é nossa vida do canadeiro E a moçada do tempo Eu vou dançar pelo São João Eu desejo eu vou embora pro setão Vou dançar pelo São João Fato que é culpa de mim Deus é nossa vida do canadeiro E a moçada do tempo A menina da trindade André, mamão e café E o empreendedor A moreninha passei com alegria Quando o polô e o dia E a moçada do tempo As meninas da brindade E a merda Só vou limpar pé E as moreninhas E as moreninhas E se fingem com alegria Tudo foi Epa! Música Olha pra aquele balão de dor, como no céu vai subir Olha no céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de dor, e lá no céu vai subir E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração O céu está a base de festa, o que era noite de fã do mar Vavia balão do ar, só que vai almoçar a luz de pó Olha no céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de dor, e lá no céu vai subir E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração O céu está a base de festa, o que era noite de fã do mar E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração O céu está a base de festa, o que era noite de fã do mar E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração E foi numa dor que o amareça, e tu me desce o teu coração Que bacana Gente, da última vez que eu estive aqui Eu cantei uma música Essa música eu compus, ela tem mais de 30 anos E é um grande sucesso Tanta gente já gravou, já regravou E por onde eu vou, todo mundo canta essa música comigo E daquele jeito que aqui não vai ser diferente Mimueiro vai cantar essa música Que essa música de vez em quando está no repertório da gente E também no de vocês Rimor Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até lhe tanto amar Fiz também algo pra gente nilá Uma criança pra ver e adorar Tudo no suplo E você não Vem dizer que eu não E achar que a vida é mesmo assim Cada um Cada um é bom Só você Meu baiano Coração Eu comprei sororo Camarão, fiz batida de caju Dancer, vai até Maracaque Pra que fazer feliz Eu fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal No Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz Agora só com você Coisa linda Vem dizer que eu não E achar que a vida é mesmo assim Cada um Cada um é bom E vamos lá Meu baiano Coração Coração Coisa linda Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, Limoeiro Eu vou chamar agora uma criatura Alô Guilherme, chegue pra cá É um filho de Limoeiro Ele participou do The Voice Kid Uma voz linda E eu gostaria de convidá-la pra cantar com a gente Eita, meu irmãozinho Vamos lá A fé Maria Por conta do tempo A gente tem ensaiado algumas coisas Mas Cante pelo menos um aqui pra gente Eita Escolha aí Diga aí a Xuxa O que Deus A gente tem ensaiado uma coisa Amém A gente tem ensaiado uma coisa E a gente tem ensaiado uma coisa E a gente tem ensaiado uma coisa E o primeiro é que você tem que levar E se você deixar, você irá com o amor E se quiser, a vida é isso que eu não vou dar E talvez, eu não vou te dar E se você deixar, você irá com o amor E se quiser, a vida é isso que eu não vou dar E se quiser, eu não vou te dar E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E se você deixar, você irá com o amor E a toa chefe de luz, que é que eu vou cantar no fim E está, eu em liberto, eu também vou acordar E está, eu em liberto, eu não sei o que é melhor E está, a vida é um mundo da luz a soltar Não me engano, em uma vez, não me engano Não me engano, não me engano, não me engano E está, eu em liberto, eu não me engano E está, eu em liberto, eu não me engano E está, a vida é um mundo da luz a soltar Cuida por te assaltar Talvez Quem manda isso pra mim Me lhe encontrar Mandeu pra ouvir? Pronto, faça o favor Quanta anunciação? Bora, vai Anunciação Anunciação de Jornal Vai, vai Anunciação de Jornal E o meu salto E o sol voarando Nossas roupas roubará Vocês! Eu já ensino os meus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu virias no amanhã, eu te domingo Eu já confio nos minutos das catedras Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Bem, gente Eita, agora a gente vai cantar a música que vocês todos conhecem Que é justamente a primeirinha, né? A primeira, porque o que eu fiz com Jorge de Altinho Parceria que vocês conhecem Vamos começar já pegado, já no forró Se bora, vai, te bora, vai Se bora Eu tenho um segredo, menininha, cadendo do peito 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 Eu tenho um segredo do peito Eu tenho um segredo, menininha, cadendo do peito Música Quem for feliz nasceu de lado de Deus Que me responda sem medo se vê as lágrimas pôs Quem já perdeu da sábia e ganhou-se no fim Sabe o gosto que se via a marca que ficou Quando a paz do corpo dentro da frente Quando a cabeça não sabe que coração sem fim Quando a cabeça não sabe que coração sem fim Vou devagar que o sangra devagar Devagar ele pode cair Devagar que o sangra devagar Devagar ele pode cair E o Guilherme Jão e a gente não para O que é de roda agora é a pancada do bomba diferente Vem embora nós Quem é que mora na praia Trabalha monté ou demorar Vem no chora dorme profundo Mas quem tem fome joga pra tatuar Doutê, doutê Doutê, doutê, doutê Doutê perfeito, dá com adorar Vamos fora do invento Vamos fora do invento Vamos fora do invento Vamos pra frente, pra trás da mar Pra ser feliz de lutar, pra ser feliz de cantar Muita coisa a gente inventa E o dia que a poesia se arrependa É que as pernas brindam Valeu, limoeiro! Vejo o coração de cada um de vocês Já que a gente passou o sanjão Eles são pedros O coração, cheio de saudade dessa terra maravilhosa Valeu! Obrigado! Eita, vamos aplaudir Petrúcio Amorim! Eita, vamos lá! Eita, vamos lá! Eita, vamos lá! Eita, vamos lá! Obrigado.